Cinco anos após a morte de Gugu Liberato, seus filhos continuam disputando na justiça a herança do apresentador. Recentemente, um empresário chamado Ricardo Rocha, de 48 anos, também entrou na briga, alegando ser filho de Gugu e querendo sua parte na fortuna. Na última sexta-feira, o vidente Carlinhos, em entrevista ao programa Chupim na Rádio Metropolitana, afirmou que Ricardo Rocha será, sim, reconhecido como filho de Gugu e terá direito à herança. Durante a entrevista, o apresentador Bartô Xavier perguntou ao vidente sobre o resultado do processo e Carlinhos foi direto ao ponto, afirmando que Ricardo ganhará a causa. A família de Gugu havia chegado a um acordo sobre a divisão da herança, mas o processo de Ricardo Rocha tem dificultado essa divisão. Em dezembro de 2023, Ricardo declarou à Record que está totalmente confiante no reconhecimento de sua paternidade e que não desistirá do processo. Caso seja comprovado que ele é o filho de Gugu, poderá reivindicar uma parte da herança avaliada em um bilhão. Música Música